Salve tropinha, família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. E na fada, errate os gols, nos contatos e dominam a balada, e que tem camarote, e pida a praga, e é pra lá que eu vou. Eu não vou mais sofrer, porque não dou valor, quem tem amigos não precisa de amor, não quero nem saber, hoje eu tô, quem tem amigos não precisa de amor. Eu não vou mais sofrer, porque não dou valor, quem tem amigos não precisa de amor, não quero nem saber, hoje eu tô, quem tem amigos não precisa de amor. Quem tem amigos não precisa de amor, quem tem amigos não precisa de amor. É o L Beat, no toque do som, no toque do som. E na fada, errate os gols, nos contatos e dominam a balada, e que tem camarote, e pida a praga, e é pra lá que eu vou. Eu não vou mais sofrer, porque não dou valor, quem tem amigos não precisa de amor, não quero nem saber, hoje eu tô, quem tem amigos não precisa de amor. Eu não vou mais sofrer, porque não dou valor, quem tem amigos não precisa de amor, não quero nem saber, hoje eu tô, quem tem amigos não precisa de amor. Quem tem amigos não precisa de amor, quem tem amigos não precisa de amor, não quero nem saber, hoje eu tô, quem tem amigos não precisa de amor. Tchau, 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 tchau.